Olá, seja bem-vindo! Você está no EXP com Linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para a gente experimentar aqui essa questão. Olha, comando grande, mas de uma frase só, incompleta. Então a gente vai observar aqui como é que a gente vai fragmentar para ficar mais fácil perceber o comando da questão. Bom, nós começamos assim. Jogadores e jogadoras podem se tornar elementos transformadores das ordens esportiva e social para tudo. Entende o que está aí, porque se você for para frente sem entender o que está aqui, não vai fazer muita coisa. Eu gosto, quando tem uma coisa assim grandona, eu gosto de olhar de trás para frente. Eu vou começar aqui, ó. Ordens esportiva e social. Então, tem uma ordem esportiva e tem uma ordem social. Não sei nem o que é, mas sei que está lá. Nós temos aí elementos transformadores dessas duas ordens. Então, tem alguma coisa que chega aqui e muda essa ordem esportiva e muda essa ordem social. Jogadores e jogadoras podem se tornar elementos transformadores das ordens esportivas e social. Ah, então entra aqui o cara, o jogador, e ele pode se tornar aí um modificador dessas duas ordens. Eu gosto de ler assim porque me dá clareza. Pronto, já entendi. Ele pode mudar essas duas ordens. Aí, lá vem a gramática, ó. Na medida em que. Na medida em que significa quando. Troca aqui. Então, esses jogadores mudam essas ordens quando exercem festivamente a sua criatividade. Entendi. Eles exercem a sua festividade, né? E aí, desculpem, festividade não, criatividade. Exercem a criatividade para... Agora eu vou pegar aqui, está dando trabalho? Não está dando trabalho coisa alguma, está dando a clareza. Olha só. Eles exercem a criatividade para... Então, eu vou colocar aqui. Para que eles exercem a criatividade? A pergunta é essa. Eu já sei que eles são jogadores. Eu sei que eles podem mudar a ordem esportiva e social. E eu sei que isso acontece quando eles exercem a criatividade de modo festivo. Está tudo aqui. Agora não tem como errar essa questão. Comando meio complicado. A gente facilita tudo. Já entendi. Para que esses caras exercem a criatividade de modo festivo? Vou ler o texto. O esporte moderno, como o futebol, desenvolve-se nos dias de hoje com base nos princípios da sociedade moderna ocidental. Olha lá. A ordem social. Industrializada nos moldes capitalistas. Ele é uma instância da ação do poder econômico e do poder político. Figurando também no rol dos instrumentos de manutenção da ordem vigente. E da manobra e comunicação com as massas. Então, aqui nós estamos falando do esporte moderno. Estamos falando que ele tem um princípio aí. Que é o quê? É a ação do poder econômico e do poder político. Aqui, a ordem social. Então, tem a economia. E tem a política. Figurando também no rol dos instrumentos de manutenção da ordem. Ah, então, isso aqui mantém a ordem. Vou até escrever aqui. Manutenção da ordem. Isso aqui mantém a ordem. E da manobra e comunicação com as massas. Então, olha só. Manutenção da ordem, manobra e comunicação com as massas. Jogadores e jogadoras podem se tornar elementos transformadores das ordens esportivas e sociais. Ah, então, eles podem chegar aqui e quebrar isso daqui. Na medida em que exercem festivamente a sua criatividade, para quê? Para desempenharem sua prática de forma competitiva? Olha, se eles vierem para a prática competitiva, eles não vão quebrar essa ordem social. Então, não tem nada a ver com a prática competitiva. Letra B. Ao fazerem o futebol ser considerado como um esporte do povo. Quem faz o futebol ser considerado um esporte do povo é essa manobra aqui. Então, a gente não tem essa relação. Letra C. Ao realizarem, para realizarem profissionalmente o desempenho de... Não, não é para isso que eles vão... Não é para ser um profissional bom em desempenho que eles vão utilizar essa forma de criatividade. Para produzirem materiais esportivos específicos também não. Olha, não é desempenho profissional, não é material esportivo, né? Não é para virar massa de manobra, nem é para competitividade. Então, eles usam a criatividade para quê? Para expressarem criticamente as suas opiniões em relação ao futebol. Então, quando eles expressam criticamente, olha só, eles podem transformar a ordem social, tá? É isso. Questão que a gente sabe que olhando com calma, desmembrando o comando, entendendo o que ela está fazendo aqui, a gente consegue chegar à pergunta direta e responder a ela com a nossa resposta, com toda a segurança e tranquilidade. É assim que a gente faz questão quando exige uma capacidade de análise. Neste respeito aqui para caminhar junto com você.